Beleza do meu canal, eu sou o Dias, estou conhecendo mais um vídeo aqui, e hoje como vocês podem me ver, estou aqui na minha fazenda, depois de 5 meses, 5 meses bem exatamente, me mostrar tudo que mudou na fazenda, tudo que mudou mesmo, a primeira mudança, como nós podemos ver, as coisas novas aqui, eu estou querendo dizer que nem o que veio de novo para a fazenda, e o que saiu, essas coisas assim galera, não sei se vocês estão entendendo, depois de 5 meses, eu vou gravar outro vídeo, mostrando como que a fazenda ficou. A primeira das mudanças foi o chupim, esse chupim aqui que veio para, na verdade a primeira das primeiras foi o TL, que eu pintei ele, ficou show, vai estar aparecendo a foto dele aí quando eu pintei, depois dele tudo qualificadinho, com os pararames pintados, entando, vai estar um antes e depois ele aparecendo, quando ele tinha entando a vanda aqui, sem escape ele aqui era, aqui era azul, aqui era vanda, aqui é vanda, como vocês podem ver, mas onde está azul eu vou pintar ele não, na capotinha dele, e essas coisas assim né galera, e daí já veio, agora não me lembro se veio o chupim ou o guincho lá, mas, ah daí veio o caminhão galera, um caminhãozão caçamba aí, que eu vou chamar de, não vai se ver como que é, ah tem uns grandes, só gente, tava, tava, coletando umas bainha mais graudando assim, só, os caminhão caçamba aí também, que veio de novo na fazenda aí ó, caçambeiro aí ó, daí veio o chupim galera, eu decidi fazer o chupim pelo caso que, não decidi precisar né, porque daí tinha dois caminhão né, chupimzinho aí ó, já deixe seu like, se inscreve no canal, que susto, caiu um sapé, deixa seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações, beleza galera, ó, e isso que é minha qualificadaço, a gente pôr uma, só falta escape não, logo logo, daí depois veio a, ou o guincho né, esse guincho é top né galera, vamos combinar né, vamos combinar não, vamos falar a verdade né, esse guincho é top demais, funcional ainda, quem que tem o guincho funcional igual eu, o Mano Gui hein, salve pro Mano Gui hein, sempre parceiro nos vídeos hein, mas mais funcional que o Mano, não é mais top, mais bonito, não é, ele é funcional, mas não é tão bonito assim, depois logo, logo, veio comparecendo, a nossa colheitadeira aí ó, do Pre, bicho ó né, a S430 aí ó, do Pradona bicho ó, tamanho da máquina, tá pô, cê tá doido bicho, ela veio comparecendo sem cano já né, coloquei o cano do chupim, cê tá doido, ó, ela compareceu sem pneu, sem nada, e já, ontem eu doprei a bicho ó né, cê tá doido, tamanho da bicho ó, agora ficou invocado, só falta colocar uns pneuzinhos igual aqueles lá ó, daí, na bichona, daí sim, deixa aqui a bichona, logo logo já veio ó, a queixada da bichona tá hein, muito bruto essa máquina né galera, vamos combinar né, só que essa aqui não vai ser a queixada ali ó, é a queixada da bichona aí, tô falta aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, tá pô, ficou show de bola né galera, vamos combinar, cê tá doido bicho, é esse bicho xin que é máquina né, depois de cinco meses, muitas mudanças na fazenda né galera, também ó, o público quebrou até hoje, não consertei, essa peça aqui quebrou, tem que dar um jeito de arrumar, porque tá difícil, tem que pedir para os outros hein, para essa avenida aí, mas está aí o bicho ainda, tá vivo, também o que que veio, ah veio ó, caminhonete também para a fazenda aí ó, caminhonetor né, deixa eu ver o que mais que veio, acho que aqui nesse barracão nada, spoiler, 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 mas esse vai ser para o próximo vídeo, hehehe, mas agora galera, vou, tá dando um 360 aí, nas máquinas, e espero que vocês gostem, em 3, em 2, em 1 e foi, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes 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 So, guys, this was the video And then, we're doing some modifications And on the car 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 Então esse foi o vídeo, valeu, é nóis, falou e fui!